É chegada aquela época do ano novamente em que as coisas ficam mais assustadoras e voltamos então à temporada de Halloween. O Overwatch como sempre trazendo de volta o seu evento Overwatch The Road Halloween na sua edição 2018 e nós da Central jogamos este evento. E agora você confere o nosso veredito e a nossa opinião do Overwatch Terror de Halloween 2018. Assim como nos dois anos anteriores, temos a volta do Terror de Halloween em todas as versões de Overwatch. A partir do dia 9 de outubro até o dia 31 de outubro, você que entrar no Overwatch vai poder se deparar com novos conteúdos, novas skins e novidades, entre aspas, no modo de jogo que está retornando. Nas próximas três semanas você vai poder aproveitar a volta da Vingança de Junkinstein, que estava desde o primeiro evento de Terror de Halloween lá em 2016. Ele voltou em 2017 com algumas mudanças, incluindo permitir que você jogue com qualquer santo herói que vier na sua cabeça. E agora a gente teve a volta dessa contenda de jogador contra inteligência artificial. Infelizmente, se você esperava algum tipo de novidade, alguma coisa significativa, é... nada. A gente fica bem decepcionado em dizer pra você que nada foi adicionado à contenda do Doutor Junkinstein. A única novidade é que agora você também pode jogar com a Brigitte e com a Tracer. Só isso. A gente ainda tem os mesmos modos de jogo de 2016 e 2017. Não temos um novo mapa, não temos uma nova contenda, não temos nem a menos novos inimigos. Em 2017, apesar da volta da contenda, a gente teve, no mínimo, novas maneiras de jogar o modo de jogo, novos heróis participando e novos inimigos com a adição da Symmetra, como a invocadora chegando na Vingança de Junkinstein. Esse ano, nem isso. Apenas a possibilidade de jogar com a Brigitte e com a Tracer no modo de jogo padrão. Ou seja, mostrando novamente que o modo de jogo não está trazendo novidades e que, infelizmente, se você já jogou isso nos dois anos passados, talvez não seja a hora de você dar outra chance, já que não temos muitas novidades. As novidades mesmas para o evento ficam com novas skins. Dessa vez, temos seis novos visuais lendários chegando para heróis do Overwatch, incluindo a Moira com visual Banshee, Wrecking Ball com lanterna de abóbora, Pharah Armadora Encantada. Junto a disso, também temos outras skins, dessa vez mais padronzeira para alguns outros heróis, que incluem a Mei, a Widowmaker e até mesmo o McCree. Entre as skins que são, definitivamente, a parte mais legal desse evento, a gente também tem o destaque para a Sombra e para o Soldado 76. A Sombra, que já está com essa skin de Noiva Cadáver, está fazendo uma aparição um pouco mais pesada nesse evento, até porque ela também está chegando com a skin da Blizzcon 2018 e também o Soldado 76 com a sua skin de Sexta-feira 76. Claro que skin é meramente pessoal, varia do gosto para gosto, mas não dá para negar que, pelo menos esse ano, as skins estão um pouco mais legais que em 2017. A realidade é que, se você tem alguma coisa para ficar raipado com skin, é pelo fato de que o preço das skins do ano passado e retrasado estão novamente voltando com um preço baixíssimo. Então, se você está com vontade de pegar alguma skin dos anos passados, agora é a sua vez de correr atrás e pegar esses cosméticos. Fora isso, tivemos duas novas animações de destaque, apenas duas, uma para a Brigitte, que honestamente nem parece que é uma animação de destaque de Halloween, parece uma animação de destaque padrão, e uma animação de destaque para o Winston, que aí no caso é uma brincadeira com uma abóbora de Halloween, que é a única animação de destaque que realmente tem cara do evento. A gente teve apenas um novo emote, que é o do Bastion Zumbi, e também temos, como de praxe, 1 bilhão de sprays, 1 bilhão de falas e 1 bilhão de poses de vitória, como sempre. Basicamente, a questão visual, a questão de cosméticos novos, está bem fraquinha. A única coisa que está salvando são algumas skins novas, porque emotes nada, animação de destaque nada, e se você não gostou dessas skins novas, você basicamente não tem nada de novo para liberar, além, é claro, das skins dos anos passados. Se você está procurando algo de novo na contenda, eu fico triste em falar que a vingança de Frankenstein não tem absolutamente nada de novo. E se você está procurando algo de novo nos modos de jogo padrão do Overwatch, a única mudança foi que agora o Chateau Guilá, o mapa de Todos Contra Todos, agora está com a sua versão de Halloween, agora ele está de Chateau Guilá Sombrio. Por tempo limitado, a versão do Chateau está com uma mansão mal assombrada, que eu pensei que teria uma grande possibilidade de ficar bem mais interessante, bem mais legal, mas quando você pega para jogar Chateau Guilá, você vê que pouquíssima coisa mudou, pouquíssima coisa está diferente, e nem parece tanto assim um mapa de terror de Halloween. Então, em geral, as novidades foram poucas, as mudanças foram poucas, e o evento parece meio familiar, digamos assim. Não tivemos muitas novidades, não tivemos grandes adições a conteúdos que tivemos nos anos passados, e isso acaba deixando esse, o evento até agora mais fraco do Overwatch, em questão de novos conteúdos. No fim, a Blizzard retorna novamente com o terror de Halloween pelo terceiro ano seguido, trazendo para a mesa pouca novidade, pouca skin legal, pouco conteúdo que realmente chama atenção, e acaba deixando a gente meio que na mão. Se você não experimentou o terror de Halloween nos anos passados, com certeza agora é a oportunidade de você ver como que esses modos de jogo funcionam. Mas se você, assim como eu, e grande parte de fãs de Overwatch, já está jogando desde o primeiro ano, ou no mínimo desde 2017, eu sinto lhe informar que não tem muita novidade. É um evento raso, meio medíocre e incrivelmente familiar, que não traz grandes novidades para a mesa. Talvez esse evento seja o verdadeiro terror de Halloween do Overwatch. Enfim, para mais análises de games, já sabe o que fazer, é só checar o quadro Overedit aqui da Central. E para mais um mundo gamer, é só se inscrever no canal. A galera que falou que vocês foi online, muito obrigado pela sua atenção, e a gente se vê no terror do Overwatch.